Isso é Mari Fernandes Eu não sei se ei Eu só sei que te amei Fiz de tudo pra ser o seu mundo Seu ponto seguro Meu coração te dei Mas você desfez do meu amor E não se entregou Agora quer voltar Você quem quis partir Quem desistiu de mim Me deixou Me deixou Eu disse fique aqui Você fugiu de mim Nada estou Nada estou O nosso amor Fiz de tudo pra ser o seu mundo Seu ponto seguro Meu coração te deu Mas você desfez do meu amor E não se entregou Agora quer voltar Agora quer voltar Você quem quis partir Quem desistiu de mim Me deixou Me deixou Me deixou Eu disse fique aqui Você fugiu de mim Nada estou Nada estou Nada estou O nosso amor O nosso amor É bom O nosso amor O nosso amor O nosso amor O nosso amor Quando O amor Por